Major Jaime Alberto Sobigo Filho, Comandante, 25º Batalhão de Polícia Militar Senhor Major Ulisse Aldovante Bernardo Júnior, Comandante 2º Batalhão Modoviário da Brigada Militar Senhor Manuel Saluxiano Alves, Comandante de Alvarez, Comandante de Polícia Militar Senhor Rogério Renéio Branca, Dirigido da Rua, Campos Cachorro Sul Senhor Ronaldo Marco Aurélio de Oliveira Cereira, Secretário da Área de Administração Senhora Jussara Gignat, Coordenadora de Projetos Sociais e Culturais Senhora Jussara Gignat, Coordenadora de Projetos Sociais e Culturais Senhora Jussara Gengel, do Junto Municipal, Cultura E de várias novidades presentes, em seu apoio Senhora Jussara Gengel, do Junto Municipal, 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 do Junto Municip Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma